Antes de me ofender, antes de se afastar Gosto de você pra começar Gosto de você pra começar Antes de entristecer e antes de me culpar Gosto de você, branquinha Antes de envelhecer, antes de se lembrar Gosto de você agora Quando você voltar pra cá Pequena, não há tristeza que valha a pena Quando você voltar pra casa Pequena, não há tristeza que valha a pena Quando você voltar pra casa Quando você voltar pra casa Não há tristeza que valha a pena Não há tristeza que valha a pena Não há tristeza que valha a pena Não há tristeza que valha a pena